Falta de carros novos faz explodir as vendas dos usados, que cresceram 55,7% no acumulado deste ano. Veja os números! O mercado de carros usados e semi-novos continua em ascensão durante a pandemia, com a falta de produtos novos nas concessionárias decorrentes da crise de semicondutores, peças e até mesmo de paralisações de algumas montadoras, o consumidor de usados tem ditado o ritmo acelerado do mercado. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, Pena Brave, o mês de julho registrou somente na comercialização de automóveis e veículos leves um aumento de 6,83% nas vendas em relação ao mês de junho. O volume de vendas no mês de julho já é considerado o melhor desde o início da série histórica de entidade em 2003. Do acumulado de vendas de usados dos sete primeiros meses deste ano, as transações de automóveis e comércias leves chegaram a 6.512.509, um índice 55,7% maior que o mesmo período de 2020. Um exemplo dessa força de vendas vem da rede Carbig.com, empresa do grupo Carbel e maior revendedora de carros semi-novos de Minas Gerais. A empresa, que possui 11 lojas espalhadas em Belo Horizonte e uma em Contagem, na região metropolitana, pega carona em sua grande infraestrutura e poder de vendas para surfar ainda mais alto no cenário favorável. Além da falta de semicondutores e peças que estão afetando diretamente a fabricação dos carros novos, o setor de usados tem crescido bastante nesse período pela facilidade de compra para o consumidor. Também facilita a escolha pelo veículo usado o fato das empresas do setor oferecerem garantias com os veículos vistoriados e comercializados após uma rígida inspeção e certificação de dados. Essa inspeção inclui especialmente quilometragem. Após todas essas pesquisas, os carros recebem um laudo de procedência, o que ajuda na comercialização e no aumento das vendas. A Carbig explica que as empresas que oferecem garantias saem na frente nas vendas de carros usados, pois o consumidor desses modelos busca segurança e garantia para o seu investimento. Legenda por Sônia Ruberti